Novos conselheiros tutelares vão ser escolhidos no próximo domingo 4 de outubro. Vai ser a primeira vez que esses profissionais vão ser selecionados por voto em uma eleição simultânea no país. O mandato é de 4 anos. Os conselheiros tutelares têm a função de garantir e defender os direitos de crianças e adolescentes. Hoje, quase todos os municípios têm pelo menos uma unidade de atendimento em funcionamento. Para conhecer os candidatos e os locais de votação, basta procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mais de 70% dos candidatos são mulheres e mais da metade tem entre 21 e 34 anos. 22% têm curso superior.